Você já sabe que no quadro Olho no Olho a gente mostra sempre as novidades da oftalmologia. Hoje vamos falar sobre um ecógrafo novinho que está chegando aqui ao Ceará. Confira! Olho no Olho, oferecimento CLDO e CCO, tratando seus olhos com excelência. Recebendo o doutor Javier Yuga, aqui no quadro Olho no Olho do programa Check-Up de hoje, falando de novidade na oftalmologia. Tudo bem, doutor? Boa noite, Natália. Tudo bem? Obrigado. É verdade que estamos recebendo aí um ecógrafo novo? Sim, é um ecógrafo novo, que é um lançamento da Quantel. É um ecógrafo que tem todas as sondas necessárias para avaliar todas as estruturas oculares, tanto do segmento anterior como do segmento posterior, órbita, a parte posterior do olho. É um aparelho fantástico com uma resolução muito boa, que vai ajudar muito no diagnóstico diferencial de muitas doenças do olho. Incluindo tumores, tanto do segmento anterior como do segmento posterior. Outras indicações? Bom, então, entre as indicações delas sempre, quando tem hemorragia vítrea, cataratas muito densas, tumores do segmento anterior, tumores da órbita, inclusive vai ajudar muito aqueles médicos que praticam a parte de órbita, a cirurgia plástica da órbita, para o diagnóstico diferencial dos tumores. Inclusive, vai ser uma ajuda muito grande para a ressonância magnética e a tomografia que seja computadorizada. É usado só para pacientes adultos, doutor? Não, para adultos, jovens, recém-nascidos, para todas as cidades. É um aparelho bom porque não tem nenhum tipo de onda que possa fazer dano ao corpo humano. Pode repetir o exame as vezes que for necessário. É um custo-benefício relativamente barato dentro da oftalmologia ocular. E é importante porque vocês estão sempre recebendo tecnologia nova aqui no CLDO, doutor? Sim, inclusive agora acabamos de adquirir o aparelho também de imagem para a retina, com tomografia tanto do olho como da órbita e agora com esse aparelho novo. O Silverstone, que é um aparelho muito bom, fantástico, que vai ajudar muito no diagnóstico das imagens na oftalmologia. E agora com esse ecógrafo que é o lançamento, o melhor ecógrafo do mundo e que vai estar agora no CLDO. Doutor, e é importante que as pessoas compareçam realmente a essas consultas de rotina? Sem dúvida nenhuma, especialmente pacientes quando tem histórico familiar de glaucoma, pacientes diabéticos, as crianças quando tem aquele teste do olhinho e dá positivo, ou fazer o teste do olhinho nas crianças quando são recém-nascidas, com relativa frequência, como já foi explicado anteriormente. Então, é sempre a prevenção o melhor em todas as áreas da medicina. Até porque esses equipamentos todos de ponta para um bom diagnóstico já são realmente um diferencial aí para o tratamento mais eficiente. Sem dúvida, porque nos ajuda muito no diagnóstico diferencial. Por exemplo, o paciente que tem o teste do olhinho positivo, fazer um ultrassom para diagnosticar retinoblastoma, que é um tumor da infância, persistência hiperplástica de vítreo primário, catarata congênita, glaucoma congênito, etc. Então, servem muito para o diagnóstico diferencial e para ter uma prevenção e um melhor tratamento para o paciente. Muito obrigada, então, doutor Javier, pela participação mais uma vez aqui no programa Check Up e o CLDO sempre inovando com essa tecnologia de ponta à disposição dos cearenses. Obrigado, Natália, mais uma vez. Sempre estamos à disposição. Tchau, Natália, mais uma vez.